Olá, hoje falaremos sobre o PDV Mobile Buy Easy Analytics. Com uma plataforma 100% integrada ao TOTS Backoffice linha Proteus, o PDV Mobile Buy Easy Analytics possibilita ao vendedor ter acesso a toda a robustez do venda assistida e o pedido de vendas na palma da mão. Ao realizar o login, o vendedor pode selecionar ou cadastrar um cliente, buscar seus produtos com informações de estoque em tempo real e aplicar descontos. A solução trabalha com a opção de emissão de cupom fiscal, geração de orçamento ou até mesmo o resgate e a liberação do orçamento juntamente com o seu faturamento. Nos meios de pagamentos, temos incluído cartão de crédito e débito, PIX e carteiras digitais, assim como recebimento em dinheiro. No caso do orçamento, o mesmo pode ficar salvo no backoffice ou liberado imediatamente com o envio da Danf por e-mail. O objetivo da solução é dar mobilidade ao time de vendas, por isso a plataforma trabalha em desktop, notebook, tablet, smartphone e smart POS. Essa última permitindo a impressão na hora do cupom fiscal sem a necessidade de equipamentos e impressoras apartadas, ideal para a realização de eventos, feiras e vendas fora de loja. Quer saber mais? Acesse o nosso site e solicite contato.